Será que essa sexualidade está no lugar dela? Ou essa sexualidade é para preencher o prazer que não tem de outros lugares? Porque também tem isso, né? Sexualidade muitas vezes existe para dar um prazer, porque está faltando prazer em várias áreas da vida. Eu vou na felicidade. Do mesmo jeito que eu posso, na comida, né? Então eu vou comer bastante do que me deixa feliz. Pronto. Aí eu viro um obeso e um órgão. Mas eu tenho bastante comida e estou comendo bastante. Eu, para entender a associação da comida com a sexualidade, Não, mas eu tenho muitas viagens, eu conheço todos os países do mundo. Se você perceber, tudo que eu estou falando aqui tem uma palavrinha que chama ter. Ter. Ter não é de um vencedor. Ter não é vencedor. Então você vai ter. Ter é uma coisa externa. É o que eu tenho aqui fora. No fundo, no fundo, o que eu tenho aqui fora acaba virando uma máscara ou então uma bengala para você mesmo para fazer de conta que está tudo ok. A questão é, essa embalagem tem conteúdo? Porque às vezes a embalagem não tem conteúdo. E a grande questão é que se não tiver conteúdo, só parece que é. Mas no fundo não é. Eu já atendi muitas pessoas, mas muitas pessoas que foram avançando, 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 avançando. Chega uma hora e fala assim, a hora que eu for o presidente da empresa, toda a minha vida vai mudar. E ele chega a ser presidente da empresa. Sabe o que acontece? Não mudou nada. Ele continua sendo o mesmo. As coisas continuam o mesmo. Aí de repente entra numa depressão, entra num burnout, entra num monte de dinâmicas até. E de ação suicida. Por quê? Porque eu imaginava que aquilo ia ser a coisa maravilhosa. Quando chega lá, não sabe por quê? Porque aí vai entrar nessa dinâmica que é assim, eu tenho muita coisa de fora, mas está faltando a essência dentro. Essência! Se não tem essência dentro, aqui fora é só uma casca, sem conteúdo. É como uma casa sem estrutura nem alicerce. Por fora parece bonitinha, mas a hora que der um vento ou qualquer probleminha, daqui a pouco a casa desmorona. Por quê? Porque ela é bonitinha por fora, mas não tem força, não tem estrutura, não tem essência. Essência!